O empresário multimilionário francês Vincent Bolloré foi formalmente acusado de corrupção na sequência de um inquérito à concessão de licenças portuárias em África. Detentor de uma das maiores fortunas em França, Bolloré tinha sido detido esta terça-feira pela Polícia Judicial de Nanterre, nos arredores de Paris, por suspeitas de corrupção de agentes públicos estrangeiros, segundo o jornal francês Le Monde. Em causa estão concessões portuárias no Togo e na Guiné-Conakry. O grupo Bolloré tem interesses em mais de quatro dezenas de países em África, incluindo Angola e Moçambique, empregando 25 mil pessoas no continente.